Mais um benefício da prática do autoconhecimento para você. E esse é muito, mas muito importante. Qual é o sentido dessa vida para você? Com a prática do autoconhecimento, você se conhece melhor. Você identifica as suas melhores qualidades, os seus melhores talentos e começa a perceber que existe algo muito maior por trás de tudo isso, que é a evolução. A evolução é uma lei universal. Nós evoluímos, o planeta evolui, o universo evolui. Tudo à nossa volta está em evolução. Então, este é o propósito maior comum a todos nós. Estamos aqui para evoluir. Depois que você descobre as suas qualidades e os seus talentos, você começa efetivamente a realizar coisas na sua vida. Só isso já te impulsiona para cada dia mais se qualificar para você estar mais preparado para realizar e realizar tudo aquilo que você quer. Então, você passa a ter dois propósitos de vida. O comum a todos nós, que é evoluir. E o seu propósito de vida pessoal, que é a sua realização. Você poder viver com felicidade, com qualidade de vida, com prosperidade, abundância. Com tudo de bom e de melhor que você pode conquistar. É o trabalho do autoconhecimento que me trouxe tudo isso. Através da agenda pessoal que eu criei. Que é como a sua agenda de trabalho. Mas ela me dá tarefas diárias, na semana e no mês. Para que eu possa me organizar e conquistar tudo aquilo que eu quero. Quer conhecer? Clica no link. Depois me conta o que você achou. Um abraço para você.